Corisco. Cristino Gomes da Silva Cleto ou Quileto. Alguns pesquisadores dizem que esse sobrenome Cleto é um apelido da família da mãe e não sobrenome. No início de sua vida de crime se escondia sob a alcunha de João Batista. Nasceu no dia 10 de agosto de 1902 numa pequena propriedade rural localizada nas encostas da Serra da Jurema que fica situada no município alagoano de Mata Grande. Seus pais eram Manuel Gomes da Silva e Firmina Maria da Conceição, baianos do Distrito de Glória, antigo curral dos bois. Poucos anos após o seu nascimento, seus pais se mudaram para a vila de Delmiro Gouveia em Alagoas a poucos quilômetros de Paulo Afonso na Bahia, onde foi criado. Aos 13 anos, acusado de haver furtado uma pequena quantia em dinheiro de sua mãe, foi violentamente surrado por seu pai, fato que fez com que fugisse de casa para as ruas da cidade sergipana de Laranjeiras, onde perambulou com fome por vários dias. Soube-se que posteriormente o dinheiro reapareceu. Quatro anos depois, bastante adoentado volta para casa e ao recuperar-se entra para o exército, mais precisamente no 28º Batalhão de Cavalaria situado em Aracaju Sergipe, em 1924, onde após envolver-se em um fracassado movimento de rebelião, comandado pelo tenente Maynard Gomes, tem de desertar para não morrer. Fugindo da lei vai para o povoado de Lagoa do Monteiro, hoje Monteiro no estado da Paraíba, onde após envolver-se em uma brilha em um forró faz a sua primeira vítima fatal, a golpes de punhal. Pouco depois é preso e condenado a 15 anos de cadeia. O ano era 1926 e tinha Cristino apenas 24 anos de idade. Com a ajuda de outros presos, conseguiu fugir da cadeia e embrinhar-se na Caatinga, para reaparecer pouco tempo depois no Bando de Lampião, onde foi visto pela primeira vez no dia 24 de agosto de 1926, com o apelido de Corisco, dado pelo cangaceiro Jararaca II, José Leite de Santana, por sua capacidade de atirar rapidamente com o fuzil. Como batismo de fogo, participou do ataque à Fazenda Tapera no município de Floresta no estado de Pernambuco, quando foram massacradas 11 pessoas da família Gilo no dia 28 de agosto de 1926. Participou do ataque à Fazenda Tigre no município de Floresta em Pernambuco no dia 17 de setembro de 1926, onde Lampião foi ferido. Participou do fogo da Fazenda Favela, situada a poucos quilômetros de Floresta Pernambuco, no dia 11 de novembro de 1926, onde morreram e ficaram feridos muitos volantes e cangaceiros. Participou do ataque à Vila de São Francisco em Pernambuco, no dia 23 de novembro de 1926. Participou da Batalha da Serra Grande em 26 de novembro de 1926, quando um grupo de aproximadamente 100 cangaceiros enfrentou uma tropa pernambucana de 295 soldados. No combate morreram 10 soldados e outros 14 ficaram feridos, inclusive o Nazareno Manuel Neto que na ocasião era um dos comandantes da tropa. A intensidade e a carnificina do combate impressionaram Corisco, que resolveu voltar para sua terra natal. Tudo ia bem até que chega um contingente policial com ordens para prendê-lo. Corisco com a ajuda do filho do seu patrão consegue fugir e volta para o bando de Lampião. Juntamente com Lampião, Ponto Fino 2, Luiz Pedro, Mergulhão 1, Mariano, Moderno e Arvoredo, participou das visitas às vilas de Tucano em 15 de dezembro de 1928 e Pombal em 16 de dezembro de 1928, onde desarmaram os policiais da cidade e saíram em paz. Participou em 22 de dezembro de 1928 do primeiro tiroteio do bando com a polícia baiana na fazenda Corralinho de Antônio Xavier, entre as vilas de Massacará e Buracos, atualmente município de Euclides da Cunha na Bahia no qual morreram dois soldados, Juvenal Olavo da Silva e Francelino Gonçalves filho e o sargento José Joaquim de Miranda conhecido como Bigode de Ouro. Participou em 7 de janeiro de 1929 do combate do Arraial de Abóboras no município de Jaguarari no estado da Bahia, onde o bando teve além da morte do cangaceiro Mergulhão 1, primeiro cangaceiro do bando morto em terras baianas, outros três cangaceiros feridos e do lado da volante baiana, comandada pelo tenente Odonel Francisco da Silva, morreram dois soldados, José Rodrigues e Manuel Nascimento de Souza, restando feridos o tenente e o cabo Otacílio de Sena. Em 2 de dezembro de 1929 esteve na invasão do povoado de Novo Amparo na Bahia, onde são fuzilados dois soldados. No dia 20 de fevereiro de 1929 participou da invasão ao povoado de Brejo do Burgo município de Santo Antônio da Glória na Bahia. Em 26 de fevereiro de 1929 o grupo de Corisco ataca o povoado de Novo Amparo, hoje Heliópolis na Bahia, praticando espancamentos, assaltos e fuzilando dois militares. Em 19 de abril de 1929, sob as ordens de Lampião e com mais 11 ou 12 companheiros, entra no município sergipano de Poço Redondo, onde assistem uma missa e pregam a paz para aquele estado. No dia 20 de 1929 estava no grupo que invadiu Nossa Senhora da Glória na Bahia, roubando e agredindo várias pessoas. Em 21 de abril de 1929, juntamente com o mesmo bando, invadiu o povoado de Saco do Ribeiro, atual Ribeirópolis na Bahia, onde praticou várias extorsões e roubos. No dia 22 de abril de 1929, ainda o mesmo grupo, entrou no Arraial do Pinhão em Sergipe, onde praticaram assaltos e depredações, até ser surpreendido pela volante baiana comandada pelo tenente Manuel Campos de Menezes. No tiroteio ficaram feridos Lampião com dois ferimentos e Luiz Pedro. Em 2 de julho de 1929 participa do ataque e incêndio da Estação Ferroviária de Itumirim, município de Jaguarari na Bahia. Ao amanhecer do dia 4 de julho de 1929, sob o comando de Lampião, participou do ataque à Vila de Brejão da Caatinga ou Brejão de Dentro, atualmente município de Campo Formoso na Bahia, surpreendendo e matando quatro soldados, Pedro Santana, Cecílio Benedito, Manuel Luiz de França e Leocádio Francisco da Silva e um cabo, Antônio Militão, sem dar-lhes nenhuma oportunidade de defesa. Participou dos ataques aos povoados de Santa Rosa de Lima, município de Jaguarari e Canoas no município de Senhor do Bonfim na Bahia, em 27 de setembro de 1929, onde cometeram saques, agressões, extorsões e depredações. Participou do massacre de queimadas na Bahia em 22 de dezembro de 1929, quando foram assassinados sete soldados do destacamento local. Participou do ataque à Mirandela na Bahia, no dia 25 de dezembro de 1929, onde foram mortos dois civis e um soldado. Participou do massacre da família de Manuel Francisco de Brito, conhecido como Manuel Salina, na Fazenda Almécega, situada a cerca de 18 quilômetros do município baiano de Jiremoabo, no ano de 1932, onde foram assassinadas sete pessoas da família. Estava no bando que invadiu Akidaban em Sergipe no dia 14 de outubro de 1930, saqueando o comércio e outras pessoas, além de praticar várias agressões, inclusive aplicando uma grande surra de cipó de boia no delegado local. Participou da segunda entrada do bando de Lampião em Capela no estado de Sergipe, quando foi repelido pela população, ficando feridos os cangaceiros Gato 2 e Beija-Flor 2, no dia 15 de outubro de 1930. Participou, como integrante do do grupo de Lampião, em 16 de outubro de 1930, do assassinato do popular José Eupídio dos Santos, próximo à cidade sergipana de Nossa Senhora das Dores. Participou do bando de Lampião que, atravessando o rio São Francisco, retornou a Pernambuco e atacou várias fazendas e pequenos arruados do município de Floresta em 26 de novembro de 1930, fazendo parte de um grupo de aproximadamente 20 cangaceiros, quando mataram e degolaram vários inimigos de Lampião, numa verdadeira razia de vingança, extorquindo fazendeiros e praticando depredações. Estava no bando que travou o combate na fazenda Tanque do Touro integrada atualmente ao município baiano de Paulo Afonso, onde veio a ser mortalmente ferido o cangaceiro.fino 2, Ezequiel Ferreira, irmão mais novo de Lampião, no dia 24 de abril de 1931. Também morreram 16 militares, inclusive o tenente Leonelino Rocha, e outros seis ficaram feridos. Dentre os maiores crimes de Corisco e do cangaço está o trucidamento de Herculano Borges de Sales, ex-delegado que havia prendido e espancado Corisco anos antes. Herculano caiu nas mãos de Corisco acidentalmente no dia 22 de setembro de 1931, quando transportava uma carga de mercadorias, já que ao deixar a polícia passou a viver do comércio, voltando da feira semanal da Vila de Santa Rosa de Lima na Bahia. Corisco lembrou das perseguições que sofreu por parte de Herculano. Não adiantou os pedidos de desculpas de Herculano, dizia que cumpria ordens e que não tinha nada pessoal contra ele e que agora não era mais policial. Corisco obrigou Herculano a escrever um bilhete de despedida à família. No dia 31 de 1936, comandando um pequeno grupo composto por Manuel Moreno, pancada e criança 3, emboscou e matou os soldados da polícia sergipana, Antônio Vicente Cecílio conhecido como Ceci, entre as cidades sergipanas de Poço Redondo e Curralinho, que iam transportando a cabeça do cangaceiro pau-ferro que havia sido morto no dia anterior. No dia 12 de fevereiro de 1936 atacou a Fazenda Várzea ou Varas de João Correira no estado de Alagoas. Em 3 de abril de 1936 atacou o pequeno povoado de São Domingos, município de Conceição do Coité na Bahia. Em maio de 1936 o seu grupo juntamente com o de Luiz Pedro e Moderno fizeram uma excursão pelo norte do estado de Pernambuco, chegando até as vilas de Isabelê, Camalau e São Sebastião do Umbuzeiro na Paraíba, onde além de invadirem as mesmas, saquearam fazendas e todos que encontraram pela frente, assassinando nove pessoas e ferindo dezenas. O seu grupo juntou-se ao de Português, Pancada, Moderno e Gato 2, quando este, no dia 28 de setembro de 1936 invadiu a cidade de Piranhas no estado de Alagoas, na tentativa de libertar Inacinha, que havia sido ferida e presa pela volante do tenente João Bezerra pela manhã e que imaginava que tinha sido conduzida para lá. No trajeto entre a Fazenda Cachoeirinha e Piranhas o cangaceiro Gato 2, por extrema maldade malvadeza assassinou entre 10 e 14 pessoas, não se tem o número exato, sendo ferido durante a invasão à cidade de Piranhas e morrendo em consequência desse ferimento. Corisco ainda praticou muitos crimes monstruosos, o que o fez alvo das perseguições de muitas volantes. Casou-se oficialmente com Dadá no ano de 1937. Comandando um grupo de nove homens e duas mulheres, juntamente com o cangaceiro Balão Balão 2, atacou Anápolis, atual Simão Dias em Sergipe, cometendo vários roubos, comenta-se um butim de mais de 100 contos de réis, além de cometerem vários espancamentos. Durante o mês de abril de 1937, compondo um bando numeroso pela junção do seu grupo com o do cangaceiro Balão 2, participou de ataques a várias cidades e povoados sergipanos, destacando-se Anápolis e Lagarto, de onde arrecadaram mais de 100 contos de réis, além de muitas depredações, incêndios e estupros praticados por onde passavam. No início de 1938, na Bahia, Corisco praticou mais ataques violentos a civis, matando sem piedade vários coiteiros que haviam delatado a polícia, segundo dizia. Em 6 de março de 1938 tinha se unido ao grupo de português, quando foram atacados na fazenda Vieira em Alagoas, por duas volantes pernambucanas, comandadas pelo tenente Plínio Monteiro e pelo sargento Pedro Alves, quando perdeu o cangaceiro Vila Nova 3. Estava a cerca de um quilômetro do Coito de Angico, onde estavam acampados os grupos de Lampião e de Zé Sereno. Tinha recebido um bilhete de Lampião o convidando para uma reunião entre todos os subgrupos em atividade, marcada para o dia 28 de julho de 1938. O motivo da reunião, segundo explicam alguns autores, era coordenar as ações destes grupos, em excursões punitivas, já que alguns coiteiros e ex-companheiros os estavam traindo e entregando seus pontos de apoio e amigos, além de prepararem uma emboscada para matar Zé Rufino, naquela altura o maior perseguidor de Lampião. Corisco aguardava o canoeiro que atravessaria o rio São Francisco com o bando para realizar o encontro. Não quis acoitar-se no mesmo lugar que Lampião por dois motivos, primeiramente a inimizade entre Maria Bonita e Dadá estava se tornando insuportável. Maria sempre chamando Dadá de Negapau, com o intuito de provocá-la. Em segundo lugar onde estava o coito de Lampião era chamado por Corisco de cova de defunto, já que só tinha uma saída. Quando se preparava para embarcar com seu grupo Corisco foi surpreendido pelo som de vários disparos, ficou furioso por não poder ajudar o líder, resignando-se em aguardar o desenrolar dos fatos. Posteriormente, quando lhe contaram toda a história da emboscada, ficou triste e furioso, jurando vingar a morte do chefe e de seus companheiros. Depois de muito pensar, concluiu que a emboscada de Angico aconteceu graças à traição de algum coiteiro. Indagou a coiteiros amigos, rebuscou e revisou um a um todos os coiteiros e contatos de cangaceiros da região, chegando ao nome de Domingos Ventura por duas razões e a primeira foi a morte, meses antes, na mesma região, dos cangaceiros Serra Branca, Eleonora e Ameaça, vítimas de uma emboscada, a outra foi a de que o velho Domingos trabalhava na fazenda Patos, pertencente ao avô da esposa do tenente João Bezerra, que comandou a polícia em Angico. Após tirar suas próprias conclusões, não vacilou mais e preparou logo o plano para a vingança. No início do mês de agosto de 1938, provavelmente dia 3, pois há narrativas que variam entre os dias 2 e 5 de agosto, infelizmente falta um documento oficial para fixar a data do massacre, Corisco surgiu inesperadamente no terreiro da casa de Domingos, situada na fazenda Patos, município de Piranhas em Alagoas, pertencente ao coronel Antônio José de Brito, sogro do tenente João Bezerra. O vaqueiro estava no mato à procura de uma reis desgarrada e quando voltou em companhia de seus filhos Manuel, Odô e José, foi preso e amarrado, sendo todos os quatro decapitados a golpes de facão, pouco depois de ouvir as acusações de Corisco que estava visivelmente embriagado. Corisco ainda matou uma filha de Domingos de nome Valdomira, além de sua mulher Guilhermina, que foram antes violentadas e decapitadas. Escaparam apenas duas fias menores, graças à intervenção de Dadá. Depois foi organizada uma grande festa, ao som de uma gaita e de uma viola. Até o raiar do dia eles dançaram e beberam ao lado dos cadáveres. Depois Corisco mandou que um de seus cabras fosse até a casa do velho João Crispim, outro morador da fazenda. Crispim ao chegar pôs-se a tremer, pedindo a Corisco que não o matasse. Corisco explicou que não o queria matar e que a sua missão era levar seis cabeças dentro de um saco e entregá-las ao tenente João Bezerra com um bilhete. Segundo o pesquisador e escritor Antônio Amauri Correia de Araújo, entre outras coisas o bilhete continha o seguinte texto. As cabeças são pro tenente João Bezerra fazer uma fritada. As mulheres foram mortas para vingar Maria e Enedina. O tenente não estava em Piranhas, pois tinha ido a capital alagoana receber a sua promoção para o posto de capitão, pelo sucesso em Angico. O fato serviu para mostrar que o cangaço, apesar do golpe sentido com a morte de Lampião, não estava morto e que dias de luta ainda aguardavam aqueles que se comprometiam a extingui-lo. Após a morte de Lampião, Corisco enveredou definitivamente pelo caminho do alcoolismo. Vivia sempre embriagado e de mau humor, tratando seus companheiros com descaso e desprezo. Nesse tempo intensificaram as apresentações de cangaceiros à justiça. Zé Sereno entregou-se com todo o seu bando e vários outros remanescentes do bando de Lampião, sendo 26 cangaceiros entre homens e mulheres, outros se entregaram em Jeremoabo na Bahia e apenas dois grupos ainda permaneciam ativos, o de Corisco, que não queria se entregar, pois temia uma traição em ser assassinado por algum soldado, já que muitos parentes de suas vítimas se agregaram a muitas volantes para se vingarem das mortes de seus parentes e o de Labareda, que só viria a se entregar em 1º de abril de 1940, juntamente com oito companheiros, dos quais quatro mulheres, depois de ter a garantia da polícia baianade que suas vidas seriam poupadas. Antes de se entregar, assassinou friamente a golpes de martelo, depois de estuprá-la na frente de seus filhos pequenos, a mulher de um ex-coiteiro, perto de Bebedouro na Bahia. Restavam agora dois grandes grupos de cangaceiros, somente o de Corisco, que continuava a agir nos sertões baianos. Em 8 de agosto de 1939, comandando um pequeno grupo, é surpreendido pelo volante João Torquato dos Santos, que pertencia a volante comandada pelo sargento Antônio José dos Santos, na fazenda Lagoa da Serra no município de Paripiranga na Bahia, perdendo os cangaceiros Guerreiro e Roxinho, além de sofrer sérios ferimentos. Sendo salvo por Dadá, que enfrenta o militar, enquanto ele fugia. Durante o combate Corisco é atingido por um tiro de fuzil que atingiu seus dois braços, deixando-os inutilizados para manusear um fuzil, passando a utilizar apenas armas curtas desse dia em diante. Não restava mais nada para Corisco fazer se não abandonar o cangaço. Entre as opções, duas martelavam sua cabeça, entregar-se ou fugir. Preferiu a última, fugindo em direção ao estado de Goiás, acompanhado do cangaceiro Rio Branco, sua companheira Florencia e uma afilhada, filha de um coiteiro que residia nos arredores de Bebedouro na Bahia. Corisco era o último grande cangaceiro vivo em atividade, embora foragido. Era, portanto, a última chance de glória e fortuna para os caçadores de cangaceiros, já que todos sabiam do verdadeiro tesouro que Corisco transportava em seus bornais. Segundo Dadá, essa fortuna era composta de mais de 2 quilos de ouro e cerca de 300 contos de réis, uma verdadeira fortuna. Atento a esse fato e perscrutando a Caatinga, Zé Rufino estava em Pernambuco quando soube que Corisco estava fugindo desabaladamente pela Bahia, juntou sua gente e viajou rumo ao local que lhe for indicado, em busca do ouro de Corisco e de mais um galão para sua farda. Encontrou-o sozinho com Dadá e a menina Zefinha, já que Rio Branco e sua companheira tomaram outra direção, um dia antes no sítio Pulga em Brotas de Macaúba no sertão baiano perto do Rio São Francisco. Há uma outra versão que diz que Rio Branco e Florença estavam próximos do local, pois tinham ido buscar água em um barreiro próximo e ao ouvirem o tiroteio se embrenharam no mato e conseguiram fugir. Quando Corisco percebeu que era volante de Zé Rufino, saiu correndo desesperado em direção ao mato. Dadá que lhe acompanhará de perto o estimulando foi ferida no calcanhar, caindo e ficando a gritar no chão, ainda mandando que o companheiro corresse. Corisco foi atingido em cheio por uma rajada de metralhadora disparada pelo soldado José Pereira Leal, mais conhecido como Murundu, ficando à beira da morte. Morreu 20 minutos depois dizendo que não se entregava, porém na versão contada por Dadá, Corisco teria resistido aos ferimentos e só veio a falecer na madrugada de 26 de maio de 1940. Dadá foi presa e conduzida a Jeremoabo na carroceria de um caminhão que conduzia os soldados volantes em delírio. No caminho o ferimento de Dadá infeccionou, tendo que ser amputada a perna direita por causa da infecção que aumentava, logo ao chegar no hospital. Dadá passou por cirurgia, recuperou-se dos ferimentos e ficou detida até o ano de 1942, quando obteve sua liberdade. Dadá, Sérgio Ribeiro da Silva, faleceu em Salvador, na Bahia, no dia 7 de fevereiro de 1994 e a história de sua vida ela relatou em muitas entrevistas e livros que tratam sobre o tema cangaço. Com a morte de Corisco e a prisão de Dadá o ciclo do cangaço é oficialmente encerrado nos sertões do nordeste brasileiro. Texto extraído do livro Cangaceiros de Lampião de Azê de Bismarck Martins de Oliveira e Adendos de Geraldo Antônio de Souza Júnior. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Cangasologia. E não esqueçam de ativar o sino para receber todas as nossas notificações. imparcialidade e compromisso com a história cangaceira. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto